Salve rapaziada Iniciando mais um vídeozão pra vocês aí ó O vídeozão começando aqui gente aí A LUB Vai na BR Vamos dar uma acelera e aproveitar o dia assim O que? É isso aí Vamos lá 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 Agradeço o like rapaziada, se inscreva no canal, se não for inscrito, se inscreva Lá no canal do Piccó, tem uma áudio aqui atrás, e a gente já viu Eita, a noite O Bic tá mandando marcha Era pra ser um rolezinho mais suave O Bic falou que não ia acelerar E pá Eu acho que ele Se emocionou no role Não dá pra cansar o bicho não A Israel anda demais Se tá doido O título do vídeo vai ser Tomando couro da Israel Não dá pra cumpo e já não Não dá pra cumpo e já não Não dá pra cumpo e já não Sim. 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 Vamos lá Já deu uma travada Mas vamos fazer o retorno lá Na entrada de Jaraguá Voltar pela rodovia do Arroz E a saia em casa 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 E o doce A para trás não tinha tantos trânsitos, mas aqui agora tem uma apertada. Vamos entrar para aca, né? Opa! Rapaz! Provavelmente esse vídeo próximo aí vai ser os últimos vídeos que eu vou gravar no mesmo dia, né? No caso hoje, esse e o mais um, provavelmente eu vou gravar. Esse é, acho, acho que a última vez vocês vão ver o Bic com essa moto aí no canal. É o Bic, acho que vai se desfazer das Reds. Vai vender as Reds. Será que o bicho vai lançar outra ou vai ficar sem? Para que compre outra, né? Acho que ele não consegue ficar sem moto. E eu não consigo. Mas, né? Para que ele pegue outra, hein? Vamos ver o que ele vai lançar aí. Comenta aí que moto que vocês querem que o Bic pegue para gravar o servidor. De novo, mas nós tiramos despeguinha na hora. Deixei nos comentários. 9 minutos e já é 6. 9 minutos. É isso aí, rapazes. Vou encerrar esse vídeo por aqui porque a maioria não vem até o final do vídeo, né? Os caras vêm só uma beirada. Só um pouco, porque eu vi o vídeo inteiro, hein? Vou finalizar esse vídeo por aqui porque a maioria não vem até o final do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Se gostou, já deixa o like. Inscreva-se no canal que não for inscrito. Ativem as notificações. Me sigam aí no Instagram. É nóis, rapaziada. O Instagram vai ficar aí no... Na descrição. E o canal do Bic vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se caso eu esquecer de botar, vocês procuram lá, Sportbike. É assim que vocês vão achar. Fechou? É nóis. É nóis. Foi.